O vereador Rogério Timóteo, Republicanos. O vereador Rogério Timóteo, Republicanos. E começar o meu tema falando a respeito da importância do combate às drogas na cidade de Jacareí. Temos visto aí o alarmante aumento de dependentes químicos na cidade de Jacareí e isso tem nos assustado. Temos visto aí vários roubos, vários furtos na cidade de Jacareí também e isso tem nos deixado assustados com respeito a esses acontecimentos. E pessoas que estão em alguns bairros preocupadas também com o aumento das pessoas que usam o crack, a cocaína e outros tipos de droga. E existem vários tipos de drogas, lícitas e ilícitas, vários tipos. Mas a que mais tem prejudicado ultimamente é o crack. O crack, infelizmente, ele tem deixado muitas pessoas em situação de rua. Isso é muito triste. Aí a pessoa, para poder manter o teu vício, ela vai roubar. Rouba fio, rouba uma carteira, rouba um celular, faz um pequeno delito num lugar, em outro. E nós, enquanto vereadores, temos que procurar algumas alternativas e saídas junto ao poder público, para que possamos, então, ajudar essas pessoas a saírem da rua. Porque não adianta deixar isso à mercê apenas das igrejas evangélicas e casas de recuperação. Não, o poder público tem que fazer o teu papel junto à assistência social do município e encontrar saída. Porque se nós encontrarmos uma saída, o que as pessoas vão fazer? É igual aquela situação, a pessoa está presa numa penitenciária. Aí ela sai da cadeia, consegue a regressão da pena e vai para a rua. Está na Fundação Casa, vai para a rua, mas não tem a oportunidade de trabalho. O que essa pessoa acaba fazendo? Voltando para a cadeia, voltando para a Fundação Casa. Isso é muito triste. É muito triste essa situação. Então, estamos aí cobrando o poder público em vários pontos da cidade de Acaré. poderia falar N lugares onde existem pessoas reunidas, voários de drogas. E temos que ter ações concretas que possam ajudar essas pessoas a sair dessa situação. Porque Casa de Recuperação, conheço várias, têm feito trabalho. Ebenésia, a Sinai, um abraço aí para o meu amigo, Pastor Robson, da Clínica Sinai, Casa de Recuperação Sinai. Parabéns pelo trabalho. E outras, Remar, enfim, vários outros lugares aí que têm ajudado as pessoas. Em Sorocaba, o slide 1, ele vai mostrar agora aí, Sorocaba anunciou barreiras para conter migração da Cracolândia. Você vê, chegou em Sorocaba recentemente, 60 pessoas migrantes da Cracolândia entraram em Sorocaba. Olha a situação, olha essa situação. Gente, foram obrigados a anunciar barreiras para conter essa migração. O prefeito de Sorocaba, o que ele fez? O que ele fez, Edgar? Ele colocou na rodoviária guardas municipais, uma ação conjunta da guarda e da assistência social, para que as pessoas que estão entrando na cidade, elas possam dar documento e se identificar. E se elas estiverem vindo de algum lugar, o que acontece? A Prefeitura de Sorocaba está fazendo uma ação para acolher essa pessoa e ela não ir para o meio desse grupo que está lá em Sorocaba, na Praça Pública. Uma situação difícil. Então, Jacarei está sujeito também, pode voltar para mim, por gentileza. Jacarei, está sujeito a acontecer isso, ter essa superlotação da população de pessoas em vulnerabilidade social envolvida com as drogas e nós temos que ter a ação concreta para amparar essas pessoas. Temos que se unir, gente. Poder público, assistência social, o CRAS, o CREAS, guarda municipal, segurança pública da cidade, tudo. Tem que ser uma ação conjunta para que possamos, então, ajudar as pessoas e ver o que dá para fazer. Você quer mudar? Ah, eu quero, então tudo bem. É assim, assim, assim. Dá os tópicos para a pessoa e vê o que ela pode fazer para sair dali. leva para um lugar, enfim, aqueles que querem, vamos, então, lutar para ajudar. O slide 2, ainda falando da Cracolândia em São Paulo, famílias tentam resgatar parentes das drogas. Olha que ponto, gente. Pessoas que estavam vivendo em família, agora estão na Cracolândia. Lá em São Paulo, há barracas. Gente, tendas armadas. Olha só a situação deste local em São Paulo, da Cracolândia. Gente, a situação está grave, a situação está difícil. E nós temos que lutar para que a nossa cidade, ela tenha um plano de ação para que aqui não se torne também uma famosa Cracolândia. E eu queria colocar aqui, vamos colocar esse vídeo, né, que fala da Cracolândia, ele tem aí 2 minutos e 46, vai dar tempo. Vamos ver, aliás, que fala da Cracolândia, não, fala dos efeitos que a droga, ela tem na vida humana. Os efeitos que a droga causa. Vamos assistir esse vídeo, que é o vídeo final lá, lá no final desse vídeozinho, vamos assistir? Como estamos falando sobre drogas, nós do Conexão Jovem resolvemos tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. A maioria dos jovens sabe que o uso dessa substância faz mal, mas a dúvida é, o que é de fato droga? O que ela causa no nosso organismo? Então fica ligado, porque esse é o momento da gente relembrar e aprender mais sobre esse assunto. Drogas são qualquer substância, seja ela natural, por exemplo, a maconha ou sintética, como a cocaína, a heroína, que são consumidas ou injetadas no organismo para modificar o funcionamento normal dele. O álcool, o cigarro também são drogas. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas. O álcool e as drogas, assim como os próprios medicamentos, também entram na categoria de droga lícita. Sendo que o medicamento está sendo usado por um tempo determinado para combater um mal específico. Nós temos drogas estimulantes, que é o fato da cocaína, por exemplo, que deixam a pessoa animada, agitada, eufórica, provoca taquicardia, sudorese, aumento da sudorese, enfim, inúmeros sintomas. E tem a maconha, por exemplo, que é uma droga mais calmante, mais tranquilizante, que costuma deixar a pessoa mais lentificada, diminui o pensamento, a fluidez do pensamento. Bom, por um olho clínico, um olho médico, ela faz muito mal. Além de todo o mal social que a droga traz, enfim, prejuízo social, laborativo, no trabalho, tudo isso, a droga vai perdendo as conexões nervosas, o ser humano que consome a droga, ele vai perdendo as conexões nervosas, ele pode causar uma droga estimulante, como a gente estava falando da cocaína, uma overdose pode levar à morte, várias outras drogas também. Digamos que uma pessoa que tem um uso de drogas, aquela famosa, ah não, eu uso, mas eu paro quando eu quiser. Você já nota uma diminuição da fluidez do raciocínio, afeta a memória, afeta toda a parte cognitiva. Se a gente falar num uso mais intensificado, ou uma pessoa que já tenha uma susceptibilidade, susceptibilidade para isso, você pode abrir até um quadro psicótico. Agora que ficou claro que as drogas fazem mal para a mente e para o nosso corpo, então só nos cabe evitar a curiosidade. Um beijo e até mais! Olha, inclusive o vereador Abner de Madureira, né vereador? O vereador usou a cocaína e usou a maconha. Inclusive o vereador já foi até baleado, né vereador? E hoje em dia tem pessoa que fala que tem recaída. Recaiu o vereador? Pode falar aí se quiser. Recaiu? Vereador, recaída nada. Graças a Deus, liberto, liberto pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Jesus. Graças a Deus. Porque tem pessoa que fala, não tem recaída, tem recaída. Gente, uma vez liberto das drogas, se a pessoa buscar o caminho do bem, já era, já era. Eu quero falar do slide 3, da tempo, Just Dance. Dance, fui aí jurado, né, do Just Dance, que é um trabalho do FTU, Força Team Universal, né? Um grupo que tem na igreja, várias pessoas foram até aquele local. Fui jurado aí por um dia, hein? Olha lá, julgando aí as danças. Teve pessoas de Angola, representando Angola, representando a África, representando a Argentina, nos Estados Unidos, um grupo de dança da Igreja Universal. Ali, para ajudar esses adolescentes, muito importante, esse Just Dance, que tivemos em São José dos Campos. Tivemos também, no slide 4, driblando a fome, novamente, na Arena Barueri, mais de 100 toneladas de alimentos resgatados ali, para ajudar as pessoas carentes, várias comunidades que precisam de ajuda, mais de 100 toneladas de alimento. Esse é um trabalho do Unisocial, um trabalho da Igreja Universal, que foi feito ali em parceria com várias entidades. Então, parabéns aí à Igreja Universal, por mais essa ação. Lotou o estádio ali da Arena Barueri. Deixamos aí nosso contato, se você quer conhecer mais desse vereador, Rogério Timóteo, estamos à inteira disposição da população de Jacareí. Conte com esse vereador, aparece o nosso contato aí no televisor, no tablet e smartphone. Estamos aqui por você e para você. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau.